Olá, olá! Tô arrumando aqui a camerazinha. Boa noite! Deixa eu só arrumar um pouquinho aqui E já vou fixar aqui e vou chamar as meninas, que é a Nathalie e a Karina. Boa noite, boa noite! Vamos lá! Aceitei vocês! Olá, boa noite! Tudo bem, Nath? Tudo e você? Deixa eu aceitar a Karina aqui. Tudo bem! Olá! Oi, tudo bom? Tudo bem e vocês? Tudo bem também! Como é que estão? Ai, meu negócio não tá parando aqui na bolinha do suporte. Não sei por que ele tá caindo hoje. Dia de live, né? Live é assim, né? Tudo acontece na hora. Então, obrigada por vocês aceitarem meu convite, primeiro. Nós que agradecemos. Eu acho que pode ser bem legal esse assunto pra todo mundo, porque a gente tá vendo muitas coisas aí acontecendo, né? Nessa época e nessa era mais líquida que a gente tá vivendo, né? E aí eu queria conversar um pouco com quem atende pessoas e com quem tem essa vivência no dia a dia, né? De consultório. Acho que também com filhos menores, né? Não sei que idade tem o filho. A Nath, eu sei que tem filho. A Karina. Você não, Nath? Não, não tenho. Então, mas a gente tem essas vivências, eu tenho essa vivência também, né? De falar e atender muitas pessoas, né? Tanto na numerologia como nas terapias integrativas, né? E a gente percebe muito o que que essa era líquida, né? E essa liquidez dos relacionamentos, das relações, não só afetivas, mas de todos os tipos, tá trazendo de consequência, né? Pra vida das pessoas. E que eu acho que, assim, tem coisas boas, né? Que acontecem, mas também tem muitas coisas que não são tão boas, né? Então, eu queria saber, assim, de vocês, o que que vocês acham disso? Sabe, uma questão? Explica um pouquinho, talvez, pro pessoal, quando você chama de uma era líquida, um relacionamento líquido. Porque, de repente... A era líquida, né? Como a gente sabe, né? E eu já estudei bastante isso também. O Zygmunt Boman, que era um filósofo moderno, que faleceu uns dois, dez anos, acho, né? Por aí. Ele criou esse termo da era líquida pra essas relações e essa era mais nova, pós-modernidade, que nós estamos vivendo, né? E ele fala que, assim, que nada mais vem pra ser sólido, né? Então, vem com essa liquidez, essa fluidez, tanto de sentimentos como de tempo de relações, às vezes, tempo de relações em todos os sentidos, de amizade, de trabalho. Então, as coisas não vêm muito pra durar mais tanto quanto eram, né? Então, essa liquidez dá essa mudança mais rápida, né? E como vem também, junto com essa era tecnológica, né? Que a gente também está vivendo de, sei lá, 20 anos pra cá, foi um boom, né? Que a gente viveu. Nesse avanço da era tecnológica. Então, isso tudo vai trazendo essa forma nova de se relacionar. Tanto no trabalho, como nas amizades, como nos relacionamentos, nos casamentos. Em todos os sentidos, né? E aí, eu percebo que isso traz algumas consequências, né? Dessa mudança de formas, né? De relacionamentos. E que eu acho que isso acaba trazendo consequências ruins, principalmente emocionais, né? E que, às vezes, decorrem algumas doenças mentais, né? Que a gente vê também que vem aumentando isso. E eu acho também que isso tem muito a ver com essa coisa da internet, né? Das mídias e tudo mais, sabe? Então, eu queria saber o que vocês percebem. Eu percebo muitas coisas boas, né? Como a Flávia aqui está dizendo, né? A Flá intuitiva. Que, de certa forma, é bom porque também ninguém precisa ficar naquela coisa sólida, carregando um tijolo pesado, bloco de concreto o resto da vida. Porque não é mais tão sólido. Então, isso é uma coisa boa, né? Mas, muitas vezes, a gente também percebe que o líquido está muito raso. E eu acho que há uma confusão aí disso, né? Então, não sei se o líquido e o fluido precisa ser tão raso. Certo? E aí, eu queria saber da experiência de vocês. O que vocês percebem? Quais as consequências que vocês acham que as pessoas estão tendo? E quais são as boas e quais são as ruins também? Eu acho que grande parte do que eu converso bastante com os meus pacientes tem a ver com a mídia, né? Porque a gente tem, na maioria das vezes, as novelas, os filmes baseados na era do romantismo, né? No movimento romantista. E o movimento romantista, ele era um movimento do amor platônico. Então, sempre tinha aquele personagem que se apaixonava, tinha o amor ali proibido, ele sonhava muito com aquela donzela, mas ele nunca concretizava aquele amor. Então, a gente vê, por exemplo, Romeu e Julieta, né? Eles não vivem assim, eles se amam, e aí, quando eles vão ficar junto, alguém morre. Então, sempre um amor que nunca é concreto. Sim. E o que as pessoas, elas, muitas vezes, acham? Que o amor vai ser desse jeito, né? Que você vai pra sempre estar apaixonado. E a paixão, ela é diferente, né? Ela é um momento que antecede o amor. A gente se apaixona e depois a gente se relaciona. E essa paixão, ela se transforma em um outro tipo de sentimento. E o que eu acredito, muitas vezes, é que as pessoas ficam frustradas quando elas entram nesse relacionamento que não é aquela paixão, que não... Eu ia usar a palavra apaixonante, mas eu acho que até é apaixonante, mas de um jeito diferente. E você fica buscando aquela coisa Romeu e Julieta, a coisa da novela, porque na novela até hoje ainda é assim, né? O personagem que quer ficar com a mocinha e aí acontece um monte de coisa e só no último capítulo que eles vão ficar juntos. E tem toda essa coisa baseada nesse romantismo, né? Nesse movimento do amor platônico, porque é um amor que não é concreto. Até porque seria muito chato, né? Se você tivesse uma novela que o casal tá ali, sei lá, vivendo um contexto de dia a dia, não é tão emocionante, não é tão legal, né? Então, pra uma trama, a coisa fica muito melhor. Assim. Só que as pessoas acabam trazendo isso pra vida delas. E no dia a dia não é assim, né? Eu acho que o amor, ele vira um companheirismo, uma parceria, é um estar junto, é um compartilhar, é você ter aquela pessoa do seu lado pra tudo, né? Então, refeições, fazer coisas juntos, e nem sempre é mágico, e são coisas, às vezes são coisas corriqueiras do dia a dia, mas se torna uma parceria. E talvez as pessoas, quando chegam nesse estágio, não gostam muito, que é a tal da rotina, né? Que muitas pessoas acabam dizendo Ah, eu não amo mais, se tornou um amigo. Pra mim, não é mais aquela pessoa. Mas não é mesmo, porque muda, né? A relação fica diferente mesmo, principalmente, sei lá, um casal de 30 anos de casado. É diferente, vai mudando, né? Mas não é que deixa de existir amor. Você acha que as pessoas estão dando tempo de chegar nessa parceria? Não, não deixam, porque elas acham que tem que ser lá atrás, que tem que ser sempre paixão, 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 e que se deixar de estar apaixonado, então não vale a pena. E, na verdade, é inevitável, porque a paixão acaba. Depois, até se a Karina quiser falar um pouquinho de paixão, de quimicamente, porque é uma química que acontece ali no nosso cérebro e depois deixa. Eu queria entender um pouco do que vocês falam, com muito mais propriedade do que eu, né? Porque são, acho que as duas são formadas em neurociências, né? E eu adoro neurociência, eu estudo bastante, e a minha próxima pós-graduação vai ser essa, já está decidida. Perfeito. Então, isso também tem toda essa química, tudo o que provoca na gente, no físico mesmo. Exato, e você sente mesmo, você tem alteração neuroquímica no cérebro mesmo, que te faz, né? E que, assim, você mexe com o seu sistema dopaminérgico, você vai buscar aquela pessoa. Mas não é sempre assim, porque vamos supor que todo dia fosse final de semana. É chato, né? Gostoso final de semana porque a gente tem a semana, a gente está cansado, mas todo dia for final de semana não tem a mesma graça. E com a pessoa também, ela vai se tornando algo um pouco mais comum, né? Ela vai se tornando uma pessoa que faz parte do seu dia a dia, que não é mais o final de semana, é a semana toda, né? Vai fazendo parte, e às vezes as pessoas não querem isso, e o que eu acho também é que a gente tem pouca paciência, Né? A gente vê muito... Com essa era tecnológica toda, né? É, eu acho que as pessoas têm... Se separam por uma coisa. Então, uma coisa deu errado, e é o suficiente, sabe? Pra se divorciar, assim. Não quer mais ficar junto, enfim. Como se não tivesse, assim, aquela coisa mais do casamento, de tentar. Cara, a maioria das pessoas acaba se divorciando. E o que, por um lado, eu acho bom também, é que a gente não tem mais os famosos casamentos de fachada. Porque as pessoas não se sentem mais obrigadas a estarem casadas. Então, acho que as relações que existem, elas são verdadeiras, porque hoje a mulher, ainda bem, não depende mais do homem. Ela só fica numa relação porque ela quer estar naquela relação, na maioria das vezes. ainda tem exceções, mas já não é mais como antes. Hoje a sociedade aceita mais o divórcio, a separação. Então, as pessoas... Isso, por um lado, fez com que as pessoas se separassem por pouco, mas, por outro lado, também fez com que relações que não estão indo pra frente, que não estão boas, não se sustentassem. Sim. E de uma boa. Quer falar? Vou falar uma coisinha, vou falar uma coisa meio clichê, mas acho que faz sentido com essa. A gente, ultimamente, até nos últimos dois anos, piorou muito, ou melhorou, depende do ponto de vista. A gente tem... Acredito que a gente tenha relacionamentos do estilo iFood. Exato. Você entra no aplicativo, você pode ver o que você gosta, clica duas vezes, e se a pessoa clicar, você encontra. Sai rapidamente, muitas vezes... Isso não é um julgamento, não, tá? Só tô... Ponderando. Pessoas saem e já têm relacionamento sexual, não se conhecem. De repente, talvez, essa rapidez faça com que... Pode acontecer, né? De dar continuidade, mas já começou de um jeito que não foi o jeito de se conhecer. A gente transa e depois a gente vê quem você é. Sim. Depois sabe o nome, né? Depois sabe o nome, né? Então, existe um momento em que a pessoa tá fazendo isso com vários ao mesmo tempo. Isso tá bem comum, assim, atendo bastante gente que o aplicativo é realmente... O pessoal não sai do celular e tá marcando. E aí, isso diminui muito a frustração. Tem um lado positivo e negativo? Eu vou falar do positivo. Diminui muito a frustração das pessoas, porque elas não precisam ir no bar pra começar uma conversa, aquele momento chato de você ter que se aproximar da empresa e, de repente, tomar um fora. no aplicativo você clica duas vezes ou uma, sei lá, e a pessoa clicou, deu match, você já não precisa mais fazer essa parte chata, difícil, só as coisas que fortalecem os relacionamentos e a própria pessoa, porque viver a frustração é o que faz a gente fortalecer e melhorar nossas habilidades. E aí a gente... E aí tem, então, esses relacionamentos com vários ao mesmo tempo nessa facilidade, né? Uhum. E... E aí a gente vê quando dessa fluidez é justamente do mesmo jeito que começa rápido, termina rápido. E eu tenho um... Um exemplo que aconteceu hoje. Um amigo meu me chamou no... No direct e ele contou só um pedacinho da história dele. Eu vou contar só esse pedacinho. Ele fez uma pergunta pra mim. Ele falou... Cara, o que significa quando uma... A sua namorada fica procurando sobre as suas ex-namoradas no Instagram? Uhum. Ele perguntou isso e aí ele já disse a minha namorada tava fazendo isso. Eu reclamei duas vezes com ela. Ela não parou. e eu terminei a relação porque ela não parou e começou a fazer escondido. Eu falei um pouquinho, expliquei o que poderia ser. Mas olha só que interessante que eu fiquei fazendo um paralelo com o que a gente ia conversar hoje. Ela muito provavelmente foi o que eu falei. Ela é insegura. Com certeza. que está o que há pra ver, pra se comparar com a menina ou pra fantasiar qualquer coisa. Mas ela não teve um espaço. Eles não tiveram, não criaram um espaço pra eles se conhecerem antes. Pra ele não precisar perguntar pra mim o que significa isso, mas perguntar pra ela o que significa isso. Né? Por que você acha que você precisa disso? O que está acontecendo com você? Mas assim, hoje, é tão... Eu não preciso viver o chato. Eu simplesmente termino, sabe? Ela não sabe, concordo com isso e eu termino. Se ele estiver assistindo aqui, ele vai me matar, né? Deus está falando. Sim, mas é uma coisa que eu acho que também vem com essa possibilidade toda e essa vontade toda de fazer dar certo, mas que a gente já está inserido num meio todo muito líquido, né? E que, às vezes, escorrega pelas mãos, parece. Né? E aí, é... Parece que uma coisa assim, quanto mais você tenta controlar e você inicia um relacionamento e já vem aquela vontade de que... Aí vamos ver se esse vai dar certo, né? Vamos ver se esse trabalho vai dar certo, vamos ver... Só que aí você fica já nessa ansiedade. O nível de expectativa já vai lá no céu, né? E aí tem todas as inseguranças, tem toda a ansiedade que as pessoas estão vivendo, tem toda essa facilidade de controle da mídia social, porque você vai lá e você vê quem é, né? Da onde veio, quem era que se relacionava antes. E aí, o que acontece é que você não controla nada, né? Nem as suas próprias ações em falar, bom, ok, vamos se conhecer, vamos ver o que vai dar, vamos se conhecendo aos poucos, vamos ver como que é a atitude da pessoa comigo, né? Porque... Sim, ao invés de ter que procurar na rede social e que qualquer coisa que eu achar vai me frustrar. Sim. Mas eu não tô nem dando ao outro a chance de me explicar, né? Exatamente. É melhor perguntar, né? Eu sempre acho melhor perguntar, mas eu sou da geração antes da era líquida, entendeu? essa coisa toda que eu acho incrível, eu acho que traz uma coisa muito moderna, né? Também nessa forma de viver, né? Eu acho que o comportamento líquido não é só em relacionamentos, né? É em tudo. É no consumo que virou uma coisa também muito mais líquida, é nas relações de trabalho, porque as relações de trabalho também a gente vê que essas pessoas dessa geração mais jovens, né? A X, A Y, A Z, elas não, talvez, muitas vezes não tem tanto comprometimento e raiz mais profunda, elas já vão mudando muito rápido, né? Ah, eu não gostei, vou mudar. Alguém me deu mais um pouquinho a mais de salário, eu vou mudar. Então, e eu não sei, isso pra mim é uma questão de educação, o que você acha, tá? Meu ponto de vista, tô falando o que eu penso a respeito, eu acho que nesse fato, os próprios pais têm muita dificuldade hoje de entender certas questões e tudo mais, e aí, os pais hoje, eles compram as brigas dos filhos, porque tem um grupo de escola das mães, então é muito comum, assim, a sua filha brigou com uma amiguinha na escola, aí você vai brigar com a mãe da... E antes não tinha isso, né? Você tinha que se virar um pouco. Eu lembro que quando brigava com as minhas amigas, eu falava, vai mãe, não quero ir pra escola, ela falava assim, ah, mas tem que ir. Não tinha muito essas coisas, tipo assim, ah, eu não vou no passeio porque as meninas não estão falando comigo, ah, vai sim, porque eu já paguei, vai. A professora, nunca, não tinha dúvida do que você fez alguma coisa errada? e ninguém brigava, não tinha essas coisas, assim, de, sabe, dar a sua mãe, parar de... E você tinha que se virar, tipo assim, ah, porque, sei lá, fulano falou não sei o que, ah, então fala pra ele que você não gostou. Vai lá e fala com ele, você tem que ir. Então, assim, de certa forma, você tinha que enfrentar, e hoje, eu entendo, porque você não quer que seu filho sofra, é óbvio, né, que você quer, de todas as formas, tudo aquilo que você puder fazer pra que o seu filho não sofra, você quer fazer. Mas eu acho que é uma geração que tem baixa tolerância à frustração, por N razões. Total, total. E aí, o que que acontece? A gente tem uma pregação muito grande na parte de relacionamento de ame-me como eu sou, né? E aí, assim, eu não quero mudar pelo outro, mas um relacionamento exige isso. Porque ninguém é perfeito pra ninguém. Eu sou assim, você que... E você tem que me aceitar, e aí o outro, do outro lado, a mesma coisa. Só que a gente se molda, né? Assim, às vezes, vai ter uma coisinha que a pessoa vai falar, e se você virar e falar assim, ah, eu não tô disposta a mudar, não vou fazer nada, você tem que me aceitar, porque eu sou... Você não vai pra frente. Não, porque uma relação deveria ser, no mínimo, equilibrada, 50-50, né? E, lógico, assim, né? Tem limite. Tem horas que... O que tá sendo pedido, você tem que mensurar, né? Nossa, eu tô disposta a fazer. Mas, geralmente, tem uma conversa, tem alguma... Mas hoje, o que eu acho, assim, é que muitas vezes, pelo menos o argumento que eu ouço, principalmente do pessoal, mas... Ah, não, mas aí ele não aceita como eu sou. Ah, mas eu sou assim. Mas aí a pessoa nem tenta entender o que o outro tá pensando, tá sentindo, tá... Não, é... Eu sou assim e pronto. Mas é porque você aprendeu que isso é o certo, né? Você aprendeu. Porque o tempo todo na sua vida, ah, se não tá bom, então eu troco de escola. Se não tá bom, se esse amigo não gosta de mim, eu não vou tentar entender o porquê que ele não gosta. Não, eu vou simplesmente não ser mais. E você sempre tem alguém te falando que é assim. É isso mesmo. E eu acho mais uma coisa que eu fiquei pensando hoje no trânsito enquanto eu tava pensando nessa live, né, que nós íamos fazer hoje, e eu fiquei pensando uma coisa, né? Quando os filhos são criados por pessoas que também estão mais frustradas, mais ansiosas, ou mais depressivas, ou mais com TBHA, né, com falta de foco, com um monte de coisa e que elas não estão muitas vezes tendo paciência pra ensinar e o mais fácil é falar não, tudo bem, vai, resolve. Como é que fica? A criança já é criada desse jeito. O adolescente é criado desse jeito também, né? Então é melhor eu falar não, porque se a gente prestar atenção, tá todo mundo com o celular. Eu tô aqui com o livro na mão. Inclusive o amor do Boma. Mas a maioria das pessoas que estão se relacionando de qualquer modo, você vê grupos de adolescentes conversando a cada um no seu celular. No celular. Né? Conversando. Que é uma ferramenta maravilhosa. A gente tá aqui fazendo uma live com um monte de gente participando pelo celular. Por causa dele. Sim. mas tem horas, né? Pra usar o celular. Você vê cada vez mais os casais jantando. Cada um no seu celular. Sim. E ninguém se olha no olho. E ninguém se conhece. E ninguém se enxerga. E sabe o que que parece, André? Parece que a gente nós três somos três velhotas. É jato. E não é isso. Porque a gente também usa tudo isso. Não, não. Mas é que parece é engraçado, né? Parece que a gente tá falando assim na minha época não era assim os olhos. E a gente vai falar isso mesmo. Tem muita coisa positiva desse momento. Mas a gente tá falando mais de algumas consequências que a gente já tá vendo. Exato. Muita gente porque quando a gente vive uma dificuldade em geral nosso cérebro gosta de generalizar. Então as mulheres ou os homens que estão se relacionando lá com o aplicativo depois chegam no momento e não demora muito pra elas falarem assim no consultório Ah, mas não tem ninguém mais que quer algo sério. Ninguém mais quer algo sério. Eu falo, não ninguém é muita gente porque você ninguém é muita gente. E como que você tá procurando essas pessoas, né? A forma como você tá procurando acaba dificultando. É a mesma coisa que você fala putz, todo mundo que eu me relaciono usa droga. Mas aí você tá indo no beco pra conhecer as pessoas. É um pouco mais difícil. Então pras pessoas que querem relacionamentos fluidos porque estão nessa fase o aplicativo ele é muito bom. Quem não quer tem até que procurar aplicativo específico pra pessoas que querem relacionamento. Eu também conheço gente que casou pro aplicativo. Que conheceu no aplicativo e que casou e que deu certo e gente que namorou muitos anos. Então né? Às vezes dá certo. Talvez você podia pode fazer uma pré-seleção e fazer perguntas, né? Entender assim acho que uma pergunta legal e bacana que você pode fazer pra outra pessoa é em que momento da vida você tá? Porque a pessoa vai te responder, né? Ah, eu acabei de terminar um relacionamento não quero nada sério agora ou ah, eu tô buscando realmente um relacionamento mais sério porque essa pergunta é aberta e se você vê que a pessoa tá num momento de vida diferente do seu de repente você nem encontra com ela. que você vai colocar sobre quem é você e o que você busca se você falar tem um metro e sessenta e sete peso tanto você já tá vendendo o que você quer se você procura um relacionamento de companheirismo a descrição ela deve ser muito importante sabe o que eu ia falar aqui que talvez fosse legal a gente discutir juntas assim existe esse relacionamento fluido eu não sei quem é que tá seguindo a gente aqui ouvindo essa live mas o que será né vamos levantar aqui nós três o que será que a gente precisa pra que os relacionamentos deixem de ser fluidos pra quem quiser um relacionamento mais sólido né e aí eu ia dizer uma coisa pra vocês eu tô 22 anos com meu marido e a gente tá desde 2020 juntos então desde 2000 juntos então 22 anos que a gente tá e uma das coisas que eu percebo que ajuda muito a relação lembrando um pouco o que a Nath falou tem aquele momento da paixão a paixão ela é viciante porque ela sobe dopamina no cérebro então se estivesse se esbaldando no chocolate que você ama eu sou viciada em chocolate eu também ou usando uma droga realmente o momento de paixão ele é muito louco e viciante tem muita gente que se vicia nesse momento mas é interessante quem tá aqui seguindo pode contribuir também pensar quais são como é que você faz pra um relacionamento porque o oposto de paixão não é rotina a rotina a gente tá dizendo já que é algo chato e acho que uma das coisas que eu faço aqui com meu marido com minhas filhas é criar 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 coisas novas pra gente na pandemia a gente descobriu por exemplo que começamos a visitar cavalos em interlagos daí a gente começou a se apaixonar e a gente começou a dar banho neles a gente criou uma coisa em comum e de repente a gente tava assim muito apaixonado vamos dizer assim pra alguma coisa que a gente fazia juntos acho que esse é um grande segredo a gente criando momentos apaixonantes pra que a gente se conecte mais e finalizando essa parte eu não assisto o BBB porque eu não gosto mas eu sei que se criam grandes relacionamentos quando as experiências são muito fortes juntas não precisa você basta uma vivência que você faça com alguém que tenha sido emocionalmente muito forte por exemplo o 11 de setembro se a sua vizinha do lado que você nunca conversou vocês saíram correndo na mesma escada uma deu a mão pra outra e se ajudou essa é uma amizade que vira pra sempre que as emoções fortes juntas conectam pessoas então o oposto da rotina pra mim não é a paixão o oposto da rotina pra mim é criar momentos muito legais juntos em que essa conexão seja muito positiva coisas novas pegando esse gancho eu acho que uma coisa muito importante que aconteceu no meu relacionamento foi que logo que eu conheci o meu marido meu pai ficou doente e ele me apoiou muito nisso e como foi uma fase extremamente difícil é uma coisa que eu sempre penso nisso que eu tive muito apoio que tudo que precisou que então talvez também eu acho que essa coisa do 11 de setembro que a Ká falou isso nem sempre é só pelo positivo às vezes também você apoiar a pessoa num momento de dificuldade se você percebe que a pessoa não tá legal isso também vai ser muito marcante pra ela isso também vai ser muito importante pra aquela pessoa porque ela vai entender que ela tem ali um apoio e que eu acho que é justamente o que a gente quer a gente quer uma amiga porque quando a gente quer pegar o telefone e falar ai Ká me ajuda é isso isso que é tão gostoso você não precisa falar todo dia mas você sabe que a pessoa tá ali por você e num relacionamento é diferente a gente fala todo dia mas é importante saber que aquela pessoa tá ali por você né então acho que é muito legal essa coisa de uma viagem também porque ai você conhece um lugar novo com novas experiências sei lá um lugar bonito tal tão fazendo coisas novas mas o outro lado também as vezes você pode usar até de uma coisa ruim pra uma aproximação pra ficar mais perto pra dar apoio né pra mesmo que você não possa fazer nada porque muitas vezes tem situações que você não pode fazer nada mas você pode dar um abraço é eu acho que também tem esses momentos que é importante que a gente precisa daquela pessoa e que a gente quer a companhia a parceria e eu acho que isso independente do rótulo do tipo de relação que você tenha né tanto de amizade como de família como numa numa relação afetiva ou de um colega de trabalho as vezes você espera né que em algum momento que você esteja ali que aquela pessoa tenha um pouco de empatia né contigo né e essa palavra tão falada hoje em dia né que é empatia parece que tá diminuindo eu acho as vezes em relação ao outro porque eu acho que as pessoas as vezes estão muito preocupadas eu quero me satisfazer sempre o tempo inteiro eu acho que é isso que gera essa fragilidade dos laços fala vou ler o que a Ana Gomides disse aqui ó reiterando a Nath me fez lembrar que quando meus pais se separaram eu e meu esposo estávamos se conhecendo ela escreveu é são essas conexões que que fazem aliás até mais pra frente como tudo tem um lado positivo e negativo lá pra frente quando você viveu muitas experiências com essa pessoa e de repente o relacionamento já não está mais legal por qualquer outro motivo também isso dificulta separar porque daí então eu tenho algumas pacientes que que estão discutindo a questão de separar ou não separar e o quanto essas experiências passadas prendem ainda prendem muito sabe não só as questões culturais religiosas e tudo mais mas as experiências que foram vividas positivas positivas até quando foi negativo né o quanto isso prende também na relação também é difícil eu acho que isso pesa muito que é a história né é a história que você tem né e aí aquela história é uma história que que foi construída e aí você não quer abrir mão dela né porque se você recomeçar você vai ter que recomeçar uma história então acho que isso também é algo e talvez a grande proposta aqui seja essa né que as pessoas não estão construindo história né que elas percebam a importância né que existe em construir uma história né que nem sempre nem todo dia vai ser bom mas que a gente pode persistir um pouquinho né não precisa desistir com certeza agora a Flávia está dizendo aqui no geral as mulheres fazem mais daquilo que os homens gostam e se anulam e aí se tornam desinteressantes depende da mulher eu acho porque eu conheço um monte de mulher que não faz jeito nenhum sabia e o monte de homens se anula é eu conheço um monte de mulher meio alto eu já não vou entendeu é depende eu acho que antes até podia ser porque meio que era uma criação é engraçado né eu gosto de coisa antiga eu gosto de música velha e eu gosto muito de série velha e aí eu estou assistindo uma série na hora do almoço bobinha assim mas é uma série bem antiga é e é engraçado você ver como mudou assim né porque na série tipo a mulher é casada e aí tudo que o marido dela fala assim ah o que você quiser se você estiver feliz eu vou estar feliz e aí você fala assim meu é muito estranho de você ver isso assim né como era diferente as relações assim e a forma como a mãe dela fala com ela é muito diferente assim como mudou e aí eu acho que tinha uma questão até de educação né de que você aprendia com a sua mãe que você tinha que ser um pouco assim né e hoje não mais porque hoje eu conheço um monte de mulher que é bem brava assim sabe que não faz não exato eu também conheço algumas eu acho que também essas mulheres mais poderosas no sentido de se impor né e de ter esse poder de falar não eu não vou fazer é eu acho que muitas vezes estão meio mais sozinhas elas estão cuidando da vida delas sim você sabe que eu atendo algumas mulheres mais empoderadas e é uma coisa que assim é muito legal esse empoderamento né essa coisa de é porque tem aquela coisa né básica de lavar louça sabe e quando o marido faz às vezes ele fala eu vou te ajudar como assim vai me ajudar mas enfim existe ainda e essas mulheres empoderadas não aguentam esse tipo de colocação esse tipo de frase mas aí entra também no oposto sabe com medo de de viver um relacionamento onde elas não possam ser empoderadas não não consegue achar o meio termo eu acho que a gente está vivendo um pouco nessa fase de saído tradicional mas que completamente a barreira e daqui a pouco eu acho o meio termo porque é eu acho que a gente está mesmo nessa fase de transição né ainda talvez meio gelatinoso em algumas fases e não tão líquido ainda né está aquela coisa meio derretendo e que eu acho que também tem a ver com essa mudança toda de era né que se que se fala que a gente está passando né de era de aquário que essa relação mais humanitária que deveria ser mais preocupada com o outro né o amor incondicional e tal mas que eu sinto muitas vezes que as pessoas estão realmente cada vez mais voltadas para si eu acho que isso gera essa desconexão e que geram as ansiedades as doenças mais de desequilíbrios químicos no cérebro né na gente mesmo por conta disso tudo eu acho que tem que é uma coisa leva a outra você não acha? Isso um caminho que eu ia falar simples uma linha simples assim para a gente chegar na doença é eu pensei aqui o seguinte as pessoas em geral estão menos pacientes com tudo né não querem mais se frustrar então vamos pensar no relacionamento então elas se relacionam e não aprofundam mais esse relacionamento como a gente está falando essa coisa mais fluida só que quando você não aprofunda uma relação quando você deixa uma relação rasa você não gasta mais o seu tempo para entender o outro não faz mais esse esforço entender o outro então uma coisa para mim eu vou falar para mim a coisa mais assustadora de resultado a gente vê claramente você entra no G1 por exemplo na página do G1 eles postam alguma coisa e vira uma briga absurda por um post assim mas 50% odeia aquilo 50% ama uma agressão absurda mas por que essa agressão porque eu não gasto mais o meu tempo para pensar por que será que ela se posicionou assim por que ela colocou por que ela escreveu essa frase é só bateção é bateção é reação é ação e reação um vai lá e digitar o outro vai lá e reage exato e isso muito provavelmente tem a ver com essa com esses relacionamentos rasos porque se você entende o outro você jamais bate no outro é então se você tem um pouco mais de empatia e se coloca um pouco no lugar do outro você fala bom ok esse é o lugar dele e que eu posso até enxergar de outro jeito né tem mais amorosidade né isso compaixão amorosidade é o que falta e isso precisa de empatia e empatia precisa de tempo porque você precisa se colocar no lugar do outro se você não se colocar no lugar do outro exato não dá nem tempo de criar nada disso né e eu acho que a gente está virando também muito a gente quer tudo muito rápido né porque como também na era tecnológica que a gente vive é tudo num clique a gente faz isso aqui o dia inteiro a gente faz isso mudando de páginas de internet né de site de um para o outro a gente compra desse jeito muitas vezes né com cliques e que já tem tudo a gente paga as coisas dessa forma e a gente também quer relacionamentos que sejam dessa forma né eu quero conhecer hoje eu quero amar amanhã entendeu e que eu quero que dê tudo certo mas aí já me traz essa ansiedade no primeiro momento que eu vejo uma coisa que eu não gostei que às vezes pode ser uma situação boba né eu acho que na maioria das relações que as pessoas que as pessoas estão se conhecendo né por exemplo eu lembro que um tempo atrás tinha uma discussão do das relações darem errado porque fulano gosta da série tal e o outro não gosta entendeu e começam a ter situações assim que você fala gente mas isso é muito raso né o que me incomoda é a coisa da do ser tão raso eu não acho que pra ser fluido precisa ser raso né isso me incomoda eu acho que é o raso também que causam essas insatisfações né então né porque a pessoa se sente sozinha exato eu falei isso é a solidão exatamente nada melhor do que no momento em que você quer dividir a sua alegria ou a tristeza ter alguém que se importe com você não existe nada que substitua isso desculpa não dá né e ó a Ká quando a gente fez o curso juntas ela distribuiu fez questão de distribuir um livro que chama O Jeito Harvard de Ser Feliz que é uma pesquisa de anos o que que faz as pessoas serem felizes e é relacionamento relacionamento é a coisa mais importante que existe então isso que ela falou dividir tristezas e alegrias é o que faz o que realmente importa porque na verdade na maioria das vezes mesmo quando você busca a riqueza você busca pra viver experiências e você quer viver experiências com o outro né dificilmente você vai querer fazer uma viagem pra um paraíso sozinho né quero ir sei lá pra um lugar lindo só eu você quer ir com alguém pode ser com amigos pode ser com seus filhos pode ser com seu marido pode ser com a sua namorada mas com alguém você que sempre quer partilhar né então é muito importante isso né eu acho que o outro é o que a gente tem de mais importante no mundo e respeitar o outro é muito importante né eu acho que é mais como a gente aprende também né os relacionamentos não só voltando de novo a falar isso não só os afetivos é a forma como a gente mais aprende relacionamento de filho a gente aprende demais relacionamento com o marido a gente aprende mais com pai e mãe aprende mais ainda tem um assunto na psicologia que todo mundo foge muito mas é um assunto que eu acho que enriquece vira e mexe eu trago no consultório assim quando tá tudo bem com a pessoa tá fazendo muita coisa eu vou lá e puxo esse assunto pra gerar uma discussão eu ia até pegar um livro aqui né tem um livro que chama de frente pra o sol tem um outro que chama gestos finais que ninguém vai achar nem em cebo mas eu tive a honra de ler livros que falam sobre a morte sim eu trabalhei 12 anos em hospital e eu era apaixonada por trabalhar na UTI e vivi muitas experiências de fim de vida e assim nessa hora que você vê o ser humano lá que você compartilha com ele os últimos momentos eles trazem muitas questões do relacionamento do relacionamento sabe e o gestos finais é um livro fantástico de duas enfermeiras se eu não me engano inglesas que trabalhavam em hospices que são lugares onde pacientes morimbundos ou seja doentes terminais costumam morar né na Europa eles tem esse conceito do paciente terminal não ficar no hospital eles vão pra um lugar é uma casa também especializada em cuidar diminuir a dor deles e tudo mais quando eles não podem ficar com a família e elas tiveram experiências incríveis de ver o final da morte desses pacientes e elas trazem tem um lado até espiritual mas elas trazem o que acontece no finalzinho que são os gestos finais e que você consegue detectar que a pessoa tá morrendo porque ela apresenta aqueles sinais e tem duas coisas que eu vou trazer pra vocês aqui independente de religião tá mas claro que não seja religião não tem problema é assim primeiro quando a pessoa realmente tá morrendo elas falam que é muito comum elas enxergarem ou falarem que tão vendo pessoas que elas amam que morreram então se não é real espiritual se for imaginação ainda assim ela tá buscando relacionamentos muito importantes na vida dela então eles falam minha mãe tá aqui não sua mãe já morreu para com isso você tá confusa então acontece isso é um momento muito comum de despedida assim e a outra coisa é precisar se despedir de pessoas muito importantes e elas relatam assim inúmeros casos em que enquanto não chegou aquela pessoa que foi extremamente significativa a pessoa não morreu elas curam e aí eu trago de novo essa questão embora o mundo esteja mudando para relacionamentos mais fluidos líquidos o quanto os relacionamentos sólidos são a base da nossa vida não tem jeito não sei se vai mudar sabe o que fica mesmo é bem piegas que eu vou falar mas o que fica realmente é o amor não é a base mas eu acho que é o amor que cura tudo primeiro esse amor por nós que quando nós nos amamos e estamos inteiros numa relação a gente consegue também exigir menos do outro e quando a gente se ama e se perdoa e se entende a gente também tem mais a capacidade de entender o outro porque o outro é um espelho nosso mas esse é o conceito que eu acho que é o mais difícil de todos assim é o mais difícil né porque as pessoas realmente não tem ideia disso né que o que incomoda no outro é o que está em você né não tem ideia e muitas vezes não acreditam mas é verdade porque você só pode ver aquilo que você tem né então assim geralmente você está falando da sua experiência da sua projeção mas é é complexo né porque quando está no outro é aquele alguém tem que fazer alguma coisa alguém né o governo o político eu não sei o que eu não sei se vocês lembram do CQC mas no CQC eles falavam assim né ah fulano eles faziam uma brincadeira que eu achava impressionante assim eles falavam assim o que você acha do fulano X lá de um político aí a pessoa fala nossa olha vou te falar estou muito decepcionado o que ele fez foi horrível não sei o que não sei o que aí o cara pega e fala a gente está participando aqui de um programa não sei o que tentando rever a imagem do senhor fulano não sei o que te dou 50 reais você fala bem dele o cara fala falo falo eles davam pagavam aí a pessoa aí ele o que você acha do fulano ele é as pessoas erram né não sei o que não sei o que então a gente fala assim o outro é corrupto mas você não entende que você faz parte né assim tipo assim é cada um fazendo a sua parte né mas aí quando não é você quando é o outro é muito mais fácil porque você não precisa fazer nada é o problema tá no outro né o outro tem que mudar o outro não sabe se relacionar o outro não entende o outro não é compreensível o outro não é carinhoso mas você é porque é uma coisa que eu sempre falo e falo assim ah porque é meu marido e não sei o que não sei o que e você abraça e você beija e você fala é porque a gente quer amor das pessoas e a gente tem um pouco dessa mania muitas vezes de ficar esperando o milagre no outro né tipo vai pra terapia que ela precisa fazer um milagre com você não é não é assim vocês não são milagrosas a numeróloga também é milagrosa entendeu todo mundo vem ler mapa esperando que eu vou falar não calma vai dar tudo certo entendeu aí eu falo caiu um besouro aqui na minha casa ai meu Deus que apoge quer ver peraí um besourão na minha casa tchau ai não e aí então as pessoas ficam esperando essa coisa assim né de que bom alguém tem que ser diferente porque eu tô certo é eu tô certo isso pesa realmente isso também causa essa perfeição que às vezes as pessoas buscam e não mostrar as vulnerabilidades né é e também são outros estudos maravilhosos né da Brené Brown e os livros adoro maravilha amo e a coragem de ser imperfeito de mostrar as vulnerabilidades aliás fica a dica aqui né pra quem tá vendo na Netflix procura Brené Brown vou escrever aqui pra vocês e acho que é fantástico tem que assistir né faz parte da nossa formação é e quem não quiser assistir começa pelo menos a assistir os TEDs né também que tem muitos dela e são maravilhosos porque é isso quando você se mostra vulnerável também você acaba se colocando menos perfeito né e mais acessível ao outro não você coloca as tuas vulnerabilidades ali você fala bom o outro te enxerga fala ok né ela também tem as sensações os sentimentos as emoções então deixa eu baixar um pouco minha bola senão fica uma briga muito egóica né e aliás lembrando disso esses aplicativos de relacionamento quando você tá lá você tá se vendendo então quem se vende vendendo né você tá vendendo ó tô aqui tô querendo um relacionamento ó eu sou bem legal quem vai vender as vulnerabilidades né então as coisas já começam sempre assim é a sua melhor foto na sua melhor postura no seu quase currículo de quem é você é e aí os relacionamentos começam pelo oposto né porque você vai escolher quem é mais perfeito pra você né é então eu tenho que ser legal eu tenho que ser perfeita eu tenho que escrever um texto né eu tenho que me apresentar eu tenho que pôr a minha melhor foto porque eu tô ali me vendendo uma vitrine né de escolher pessoas é isso aí eu não tenho nada contra eu acho super legal pra quem tá afim de usar e eu acho que tem que ter paciência eu já usei né e assim há um tempo atrás usei que eu achava legal depois eu acabei saindo depois voltei e já falei putz isso aqui não dá pra mim porque eu não quero justamente essa coisa rasa numa relação eu quero ter o tempo de conhecer de aprofundar de ter pessoas mais próximas mais íntimas né em todos os sentidos entendeu eu sou uma pessoa assim acolhedora alguém pode te indicar um aplicativo onde tem pessoas que nem você deve ter deve ter tem aquele par perfeito pra relacionamento sério pra quem quer namorar mesmo agora eu acho que tem que pagar e se eu não me engano tem uma versão paga que dizem que essa versão paga ela é melhor assim né mas eu já ouvi várias mulheres falando que quem tem que pagar o homem né que ela seca que ótimo mas é mas aí eu conheço gente que casou por causa do par perfeito de verdade conheço mesmo então mas a gente muda a gente é moderno mas não muito não muito ah não mas aí o pessoal é da nossa geração assim sabe porque aí até quando ela me falou ela falou assim ah eu acho que é até um jeito de você perceber o quanto que o cara quer mesmo uma relação porque se ele quer mesmo ele vai pagar o aplicativo entende e aí eu pensei que realmente tem razão né assim mostra também o que ele está disposto né então que que é até uma estratégia assim que elas usam eu não sei exatamente como é que funciona se quando esse homem paga eu acho que quando o cara ele começa a conversar com você aí vem uma versão que ele paga pra vocês irem pra como se fosse um whatsapp assim e aí mostra isso assim sabe olha as trocas de aplicativo ela foi mais ou menos o que eu entendi eu vou ter que criar um aplicativo uma hora depois conta pra gente vamos juntar nós três e criar um aplicativo é porque sei lá tem umas pessoas que acho que deveriam se encontrar mesmo né e acho que no aplicativo vira uma progressão geométrica né eu acho que sempre eu penso dessa forma é a mesma chance que você tem de conhecer num bar num encontro né em qualquer lugar na rua só que ali tá um monte de coisa né aparecendo agora realmente tem que ter paciência menos ansiedade e eu acho que se colocar mais no lugar dos outros mas me preocupa muito essas questões das ansiedades sabe porque eu vejo os adolescentes cada vez mais novos começando a tomar remédios começando a entrar na vida e nas relações já dessa forma é tá muito difícil né essa fase principalmente da pré-adolescência aqui a gente teve só essa semana a gente teve dois casos né de suicídio de adolescente que muito complicado isso né assim e gente muito novinha então fica repercutindo e você fala nossa tá tá complicado assim ver a preocupação dos pais também porque eu acho que tem muito disso dessa intolerância a frustração e a pessoa realmente é ir para o extremo né e acabar tendo até uma atitude muitas vezes impulsiva é intolerância à frustração e soma o nosso assunto que é os relacionamentos fluidos porque se você tá intolerante à frustração o adolescente mas ele tem relacionamentos fortes isso não tem com quem contar né verdade ele tem então muito provavelmente lógico o suicídio sempre existiu a sensação de solidão sempre existiu embora pessoas estejam com pessoas do lado mas com certeza a maneira como a gente tem se relacionado hoje ou esse jovem se tem se relacionado tem aumentado sim essa sensação e os perigos né tanto do bullying das redes sociais e acho que também essa comparação né que eles mesmos fazem com eles mesmos nas relações nas mídias sociais né eu quero fazer um comentário do que a Ká falou acho que é legal de compartilhar aqui eu fiz uma devolutiva com pais essa semana com pais de adolescente né e aí o pai falou assim pra mim ah de vez em quando a gente passa a mão lá no celular dá uma olhadinha vê né como é que tá tá tudo bem não sei o que não é um super adolescente esse comecinho né pra adolescente aí ele virou e falou mas é super difícil de entender a conversa deles porque assim eles ninguém eles não sabem nada não é amizade que nem da nosso tempo o que que o pai do seu amigo faz não sabe o que que o pai do seu amigo não sabe eles não sabem nada um do outro e tem horas que eu acho que nem eles sabem o que eles estão falando que eles também não sabem é só um monte de figurinha tipo assim ele fala assim sabe é um negócio aí o outro diz conversa aí o outro manda uma figurinha e ninguém fala nada com nada ele fala assim nossa não dá não dá pra entender que conversa que é essa que você não sabe nada do seu amigo não sabe nada 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 olha não sabe nada você pergunta as coisas ah mas o que que você ah não sei ah mas não sabe nada então eu acho que a Ká tem razão mesmo tem muito disso né de como tá essa relação superficial pra caramba né no contexto é o primeiro relacionamento aqui de namoro da minha filha ela trocava mensagem o dia inteiro onde você tá e não sei o que vai compartilha e aí depois eles marcaram um cinema juntos né e eu levei e os dois se encontraram eu não consegui olhar no olho eles não se falaram então e aí eu falei mas como assim e porque sabem se relacionar pelo celular né mas não na tela né relacionamento por tela e que aí a gente se a gente fosse continuar essa live né num outro dia essa conversa é sem fim né porque tem gente que relaciona com robôs tem gente que daqui a pouco vai ter casamento no meta tem gente casando com ele mesmo né tem gente casando consigo próprio tem gente casando com robô tem gente casando bom gente outro dia um japonês que é casado com robô chinês sei lá e que eles estão em crise no casamento porque ela não quer mais se relacionar não sei o que e ela tá de sei lá depressão será que tem TPM né também as robôs então são coisas que se a gente for discutir tudo isso e que a gente vê acontecer hoje em dia nossa é uma discussão sem fim mas a China tá há anos luz na nossa frente nessas questões né assim de mesmo é outra e que eu acredito que só pioram as sensações das emoções como é que vai ser daqui a pouco nessa era tão tecnológica nesse metaverso e nessa coisa toda que tá se formando rapidamente é como que nós vamos ter que lidar com isso né como que a gente vai lidar com as nossas emoções dessa forma tão tão sem toque né porque nós somos seres sensoriais né a gente sente a gente tem um monte de sentidos que nos fazem tá aqui tocar ver sentir sentir cheiro né sentir o frio na barriga alguém colocou aqui cadê o frio na barriga o frio na barriga às vezes dura um encontro né e aí se for um robô e daqui a pouco se as pessoas vão se relacionar sexualmente e já se relacionam pela internet ah sim então vai ficando tudo muito fluido daqui a pouco vai virar ar nós estamos entrando na era do ar já já né não vai nem ser líquido mais né e que o líquido é o responsável pelas nossas emoções né a parte emocional é líquida tem que ter líquido pra ter sensibilidade né em nós então eu acho que daqui a pouco também seca muito isso sabe a tendência eu acho que é secar se continuar tão tão efêmero assim mesmo né e aí sei lá vai daqui a pouco evapora então eu vou virar esse líquido é eu espero que a gente consiga trazer uma consciência e que isso seja suficiente né porque conhecimento o primeiro passo pra mudança é o conhecimento né e que pelo menos a gente tá trazendo esse assunto e as pessoas vão pensar sobre e vão conversar e vão levar isso pra frente e assim a gente vai desconstruindo né e mantendo aquilo que é bom e fica aí uma sugestão porque eu sempre gosto sempre na terapia ou numa live ou em qualquer coisa que a gente use nosso tempo que é muito precioso e vocês estão aqui no momento pra gente só temos a agradecer porque o tempo da nossa vida é muito precioso então aproveita o conteúdo que você pegou e faça alguma coisa com isso na sua vida sabe nem que seja pra você mandar aí agora um whatsapp pra uma amiga que você não vê faz tempo e que faz parte de um relacionamento importante ou enfim use comece a usar esses esses tempos que a gente gasta em rede social pra alguma coisa pra vida de vocês que é é assim que eu sempre faço ah o que eu posso né o que eu posso por em casa eu acho que uma das coisas também legais né que eu sempre sugiro e é um dos princípios do sala de amigas aqui né fazer as coisas que você goste mas sempre voltando pro teus sentidos né e pra aquilo que você o lugar onde você tá então é movimentar o teu corpo a gente não foi feito pra ficar aqui parado numa tela né pra não se olhar nos olhos pra não ouvir o outro falando pra não não se ouvir mesmo que você converse sozinho a gente conversa sozinha muitas vezes e o ouvir é muito importante né o olhar o sentir o perceber né a intuição então tudo isso vai acontecendo quando a gente tem esse contato físico mesmo né não só nas telas não só nas redes sociais e eu acho que isso que a gente tava falando que você acabou de falar do encontro da tua filha né que às vezes passam o dia inteiro no celular conversando mas a hora que tá o olho no olho não sabe não sabe porque é eu fui numa palestra de uma neurocientista especializada em adolescentes uma vez né não uns uns anos atrás e ela fala que isso é muito importante nessa época pra gente desenvolver essas relações essa percepção do outro a percepção de como eu me sinto perante o outro também né e aí eu acho que é tentar equilibrar as relações né e aí tentar trazer o movimento sei lá as terapias integrativas que são legais a terapia tradicional é maravilhosa junto com outras coisas né com alimentação com tudo isso com sono com qualidade de vida né exato tomar sol né exposição à luz com a natureza todas essas coisas que a gente indica que na vida é tão bom de fazer né e que é um simples né eu fiz um reels hoje essas frases que você tá falando André eu fiz um reels hoje falei exatamente isso eu falei seis dicas de coisas que eu faço pra aumentar minha felicidade são coisas simples né ver a natureza ouvir uma música falar com pessoas que eu amo eu pus lá seis dicas e aí eu pergunto no final quando que essas coisas fáceis se tornaram difíceis pra você porque a gente tá sempre perdendo ou gastando tempo naquilo que às vezes não é tão importante exatamente e o que é importante muitas vezes é fácil é fácil de fazer exatamente bom a gente já tá em uma hora e trinta e oito uma hora e trinta e oito não uma hora e oito são 21 e 38 e não sei se alguém quer perguntar alguma coisa eu nem li muito as coisas aqui não eu fui vendo os comentários a Carol avisou que existe o livro gestos finais na estante virtual que legal olha que legal muito bom e se eu fosse assim se alguém gostou do tema ó é assim deve ser um dos últimos livros sabe é uma coisa linda de se ler é bem legal vale a pena é eu já li outros estudos também que falam sobre isso e eu também já já li muito e eu fiz muitas vezes reiki em pacientes no hospital né e em UTI e tal e pacientes doentes e pessoas que estão com câncer às vezes não estão hospitalizadas mas elas sempre falam coisas assim sabe sempre falam das relações e muitas vezes também daquelas coisas que elas gostariam de ter feito na vida e que são normalmente as coisas mais simples sim né e fáceis o voltar para o simples e o voltar para aquilo que a gente sabe que nos faz feliz é essencial para que a gente seja mais feliz nas relações né e no dia a dia e como seres né como seres humanos exatamente seres e inteiros né é isso aí e aí tem muitas outras coisas que a gente pode trazer de conversa muito muito bom muito obrigada pelo convite viu André obrigada a você por aceitar e eu espero que a gente faça outras lives juntas eu adorei eu espero que as pessoas que estão aqui também tenham gostado e a gente vai trazendo outros assuntos quando for quando for possível é na sala de amigas adorei esse nome muito bom muito bom que eu sempre falo que é feita por amigas mas para todo mundo não é só para as amigas é para os homens para os gays para os trans para todo mundo que bom que legal muito obrigada obrigada a você vou encerrar e vou deixar a salva aqui aí a gente envia para as outras pessoas depois que quiserem que bom tá salvo então acho que alguém falou aqui entrei tarde e já gostei o Augusto que bom vai ficar gravado que bom salvo aqui a gente depois pode acessar tá bom tchau beijo para vocês boa noite tchau 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 Obrigado.